Vamos acionar e voltar agora a falar com Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. A Camila vai trazer agora a história que eu tinha falado antes, né? Um gerro que é suspeito de aplicar um golpe estimado aí em 30 milhões de reais contra a sogra. Camila, como é que se deu esse golpe? Como é que esse dinheiro foi aí, saiu das contas dessa idosa? Pois é, o Loares, uma história que a gente fica bastante triste, né? Quando a gente vai escutando, essa senhora de 63 anos acabou tendo a confiança aí desse gerro, né? Ele começou a frequentar a casa, casou com a filha dessa senhora e sempre passava ali a postura de bom moço, né? Um empreendedor, inclusive. A sogra foi confiando, é uma empresária aqui de Goiânia, foi confiando nessa história e passava dinheiro pra ele porque ele falava que ele ia investir em criptomoedas, ele tinha outras empresas, passava ali pra ela uma espécie, né? De que ela estaria recebendo, ganhando com esse dinheiro, ganhando com esse investimento. Ele falava, né? Que fazia vários investimentos. Mas quando ela se deu conta, 30 milhões haviam desaparecido aí das contas dela. Ela foi perguntar o que aconteceu e ele nunca prestou contas desse dinheiro. Ele disse que isso realmente foi o mercado e que perdeu. Claro que ela não se contentou com essa resposta. A gente tá aqui com o Leonardo Jubeck, advogado da família. Por quê? Porque ela tentou por várias vezes, no tete-a-tete, né, doutor, falar com o genro, falar olha, eu preciso saber o que aconteceu com o dinheiro. Depois foram pras vias judiciais e agora virou caso de polícia. A gente vai entender como que tudo funciona agora com o advogado que está à frente da defesa dessa vítima. Uma senhora que acabou tendo confiança nesse genro, né, doutor? Explica pra gente essa relação. Ela foi construída ali, né, muito pela lábia desse homem, vamos dizer assim. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, exatamente. A partir da convivência, né, lá na casa dos sogros, havia-se promessas de investimento, de investimento seguro, de retorno. Chegou-se um tempo, então, na pandemia, com o nascimento da primeira filha, inclusive eles foram residir na casa da sogra, né, ou seja, houve uma convivência intensa ali durante o período. Os investimentos, os pedidos de recurso e transferência de recursos que já eram significativas se avolumaram nessa época. Bom, em dado momento, no ano de 2021, 2022, houve, ele alegou uma perda de uma operação de investimento de 20 milhões do dinheiro dela. A partir daí, ela, que ela se começou a se atentar. Bom, pediu-se uma prestação de contas para ele, olha, vamos fazer então uma prestação de contas do que já foi transferido para você, do que você eventualmente me devolveu, né, vamos... Para saber o que aconteceu com esse dinheiro. Justamente, vamos regularizar nessa situação. A partir daí, começou a ter umas omissões, umas recusas. Primeiramente, falou que alegou perda. Chegou-se um momento que simplesmente houve uma recusa. Eu tentei com o Arthur, tentei, nós tivemos várias reuniões para tentar resolver essa questão no âmbito familiar. Chegou-se um momento, antes da recusa, nós formalizamos a notificação no cartório. Houve a resposta, através do advogado dele, que efetivamente ele não tinha conta de prestar. Que ali era uma questão, uma relação familiar. E quem deveria dar conta do dinheiro, saber da movimentação que entrou, que saiu da conta dela, seria minha cliente. Diante dessa recusa, nós ingressamos com a ação de prestação de contas. Recentemente, saiu uma decisão de primeiro grau reconhecendo o direito dela e o dever do dinheiro de prestar contas. Essa decisão, ela está sobre violência e recurso, estamos aguardando o tribunal se manifestar. No decorrer de toda essa... Como passaram a entender o que houve, como é que operava, o que você deu, nós falamos com vários ex-sócios, várias operadoras, operadores. Ligados a ele, né? Ligados ao dinheiro. Justamente, né? Ex-sócios, operador que trabalhava com ele no mercado financeiro. E alguns relatos que nós tivemos, nós, diante daí, nós nos assustamos, ficamos até estarrecidos. E foi de onde optamos por procurar a delegacia do idoso, que efetivamente já saiu um pouco da esfera cível, né? Foi identificado, foi relatado por algum desses seis sócios, operadores, que havia lá uma confusão de contas. Pessoa jurídica, tirava dinheiro das contas de investimento, passava para as contas dele. Pagava, né? Despesas pessoais com esses recursos. Então, diante dessa situação constatada, fomos na delegacia e fizemos uma notícia crime e o inquérito está correndo. Agora, assim, Luares, a gente teve a informação de que esse, né? Esse gerro, ele já tem, inclusive, outros inquéritos abertos com outras vítimas. Praticando esse mesmo modo operante, que é uma espécie de pirâmide ali, vamos dizer assim, né? Para o pessoal de casa entender. Ele pega esses recursos, né? Das pessoas, fala que vai investir. Às vezes nem investe, às vezes investe e perde. Mas ele não fala para a pessoa, ele não presta conta, ele não trata com a verdade, né? Com essas vítimas. Justamente. Não há uma efetiva prestação de contas. Ou seja, ela está aqui, entrou tanto, nós ganhamos tanto em tal operação, perdemos tanto em tal operação. Nunca houve isso. Pelo contrário, a partir do momento que minha cliente passou a cobrar dele uma prestação de contas, inclusive de mensagem, de WhatsApp, essas mensagens foram apagadas. Todas as mensagens que ela tinha tratando esse assunto com ele foram apagadas. E agora, como é que está essa situação? A gente fala, você falou de uma operação de 20 milhões, mas ao todo aí o que vocês têm de ideia, né? Juntando tudo que ela já passou para ele de transferências, dá cerca de 30 milhões e vocês acreditam que, inclusive, esse valor seja maior ainda? Sim, acreditamos que esse valor seja maior. Tudo vai depender do resultado da prestação de contas. Do que ele movimentou, do que ele tirou, do que saiu. Justamente, justamente. Acreditamos que esse valor pode até ser maior. E agora, como é que fica essa relação? Você que é advogado da família há 20 anos, ou seja, está na família muito antes desse gênero entrar para a família, essa relação foi totalmente, criou-se ali uma briga, vamos dizer assim, na família, inclusive, entre mãe e filha também, né? Não, na realidade, mãe e filha mantêm a relação tranquilo. O que houve foi um extremicida, né? Efetivamente, não tem mais clima, não existe mais essa possibilidade de convivência, convivência com os demais filhos, com os netos, né? Então, eu acho que, talvez, para mim, a cliente é pior que seja essa situação que foi criada. Agora, Leonardo, uma situação difícil, porque o estelionatário, e aqui a gente não está julgando ninguém, né, Oluares, mas é típico do estelionatário, aquela lábia ali, para ganhar confiança, né? E foi justamente o que vocês identificaram, né? Justamente. A conversa mansa, tranquila, não, eu vou prestar a conta, não houve perda, não, na realidade, eu já prestei conta, na realidade, eu já paguei, na realidade, não... Então, tanto é que, no inquérito, a partir do momento que ele foi ouvido, se comprometeu a apresentar no inquérito as prestações de contas, valores, e não foi feito até hoje. Agora, o que vocês estão aguardando? Em que pé está agora este processo? Bom, a sentença, determinando que ele preste contas, está em grau de recurso, nós estamos aguardando uma decisão do Tribunal de Notícias nesse sentido. Acreditamos que o Tribunal de Notícias será manter a decisão de primeiro grau, certo? E aí, será uma nova fase, que efetivamente, eles são obrigados a prestar conta para a minha cliente. No âmbito do inquérito, aguardamos o desfecho, né, o delegado relatar e encaminhar para a autoridade pública. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Lórias. A gente também aguarda, né, agora o andamento desse inquérito, né, para saber o que a polícia vai descobrir aí. A gente já tem informações de que ele já é um conhecido da polícia, que teria aplicado, assim, esse mesmo golpe, né, falando ali que vai investir o dinheiro, aí ele pega o dinheiro dessas vítimas, né, sempre muito bem relacionado, típico de um estelionatário que a gente já conhece bem, acaba pegando esse dinheiro, mas depois ele some com esse dinheiro, dizendo que a culpa é do mercado financeiro. A gente continua acompanhando essa história, Lórias, eu volto com você. É, e o pior de tudo, Camila, é ver, né, tipo assim, o cara fazer isso contra a sogra, a filha permitir ser conivente ou estar ao lado desse homem, mesmo depois de ele fazer isso com a própria mãe, e isso, gente, mostra a questão dos crimes que vêm acontecendo aqui em Goiás. Aliás, falando nisso, Camila, acaba de ser preso, você lembra um cara que eu mostrei, um tal de Anacleuto, que aplicou um golpe aqui em Goiás, um golpe da pirâmide financeira, ele acaba de ser preso em Breu Branco, no Acre, Anacleuto, da CJS. É um golpe financeiro que eu denunciei aqui na Record, né, nós somos os primeiros a falar desse caso, ele acaba de ser preso, né, estou recebendo a informação aqui da polícia, lá de Breu Branco, no Pará, ele foi preso lá, o Anacleuto, um que morava, né, teria alessado muitas pessoas aqui em Goiás, que esse golpe da pirâmide financeira, os policiais do Pará estão me informando. Ele acaba de ser preso lá no Pará, esse homem que aplicou um golpe milionário, também envolvendo essas coisas de aplicações, através de uma empresa chamada CJS, aqui no estado de Goiás. Obrigado, Camila.